Reduzir, reutilizar, reciclar. Os três R's são a base de um consumo sustentável e consciente. Reduzir. O consumo desenfreado aumenta a quantidade de produtos descartáveis, de lixo. Por isso, seja cauteloso na hora de ir às compras e evite exageros. Reduzir, reutilizar. Se puder, evite o descarte. Pense sempre em utilizar por mais uma vez. Reciclar. Mesmo quando o descarte é indispensável, há como conservar o meio ambiente. O lixo pode ser transformado em matéria-prima para formar um novo produto. Para que isso aconteça, procure a coleta seletiva ou os postos de reciclagem. A TV Alerj apoia o meio ambiente. A TV Alerj apoia o meio ambiente. A TV Alerj dobry. Tchau.